Bom, aqui com o técnico Abel Ferreira para esclarecer o lance da expulsão. Abel, obrigado por essa entrevista. Eu queria que você explicasse o que aconteceu na hora que o Daronco vai ao VAR e ele alega que, por um gesto obsceno, te expulsa. Olha, primeiro eu fiquei surpreso porque não sabia o que era. Depois, quando vi a imagem no telão, aí percebi o que é que foi. Eu já tive a oportunidade de mostrar as nossas imagens. As imagens que o Palmeiras tem. Há uma falta do meu lado direito, e as imagens são claras, como tu viste, que eu não concordo. E como foi sempre uma arbitragem, sobretudo na segunda parte, muito... onde parou muito, e eu acho que era preciso coragem. Coragem para arbitrar um jogo deste nível. E quando acontece esta falta, eu viro-me na direção da minha comissão técnica, e faço o gesto, a dizer, o Arto não teve coragem. O Arto não teve coragem. Mas como te disse já, e para ficar resistado, já pedi desculpa aos meus jogadores, vou pedir desculpa à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa, mas em momento nenhum, em momento nenhum, eu tenho intenção com este gesto de ofender quem quer que seja. Até porque a imagem que tu tens e que tu viste, que eu te mostrei, é muito clara. E é sobre isto que eu tenho a dizer, sobre esta situação, e já percebi que faço o que fizer, as câmaras estão sempre viradas para mim. Pena que a expulsão só venha três minutos depois. Até o lance que eu faço, até se eu expulso, venho três minutos depois. Foi isto que se pensou. E eu confirmando, eu vi a imagem, e de fato a imagem é um movimento de cima para baixo, não é a câmera, onde você vira para o banco. Não, eu estou a falar com a minha posição técnica. Direto para eles. A dizer, através da minha voz e gesto corporal, o Arto não tem coragem. É um gesto que eu utilizo para dizer que o Arto não tem coragem, vocês aqui usam outra expressão. Mas não vou negar que não fiz o gesto, fiz o gesto, mas em momento algum há intenção de ofender quem quer que seja. Apenas um gesto da minha comissão técnica era um jogo, é preciso coragem para apitar este jogo, coragem. Como te disse, já pedi desculpa aos meus jogadores e eu vou fazê-lo à minha mãe, às minhas filhas e à minha esposa. Obrigado. São as únicas que me merecem desculpa, porque o resto eu não ofendi absolutamente ninguém e em momento nenhum tive outra intenção a não ser, faltou coragem, coragem a estar aqui para apitar este jogo. Salve-se. Obrigado, Abel. Obrigado pela entrevista e pelo esclarecimento. Um abraço.